Muita informação sobre Delta Force, um dos desenvolvedores acabou de responder a um monte de novas perguntas da comunidade Vale muito a pena eu conferir porque o cara falou sobre absolutamente tudo sobre esse jogo Eu mesmo tive várias das minhas dúvidas respondidas aqui, então se você tá aí igual a mim, cheio de dúvidas sobre esse negócio Agora todas elas vão ser respondidas, vamos lá Ok, beleza guerreiros, como sempre satisfação enorme ter todos vocês por aqui Eu sou o William Brough E hoje é dia de trazer pra vocês aqui o vídeo mais completo sobre Delta Force, ok? E aqui antes de começar o vídeo eu já quero registrar a minha grande satisfação em ver o trabalho excelente que essa equipe de desenvolvimento vem fazendo E essa nova rodada de perguntas aí serve exatamente pra poder ilustrar isso Os caras eles vêm dando bastante atenção à comunidade, isso é muito bom A gente sabe que isso não é tão comum assim hoje em dia Normalmente as desenvolvedoras elas postam qualquer coisa lá e a comunidade fica perguntando, cheio de dúvidas E os caras meio que cagam pra comunidade Uma hora ou outra respondem alguma coisa Aqui não, aqui dá pra perceber que os caras eles realmente estão sempre dando bastante atenção e isso é muito bom Mas vamos lá, sem enrolação, vamos lá dar uma olhada em tudo que foi respondido, que foi revelado aqui Não esquece, claro, de se inscrever caso seja novo por aqui Porque vocês sabem que esse canal é focado nesse tipo de jogo Se você tá ansioso aí por mais informações sobre Delta Force Então já se inscreve aí e ativa o sininho Porque nesse canal aqui a gente tá fazendo uma cobertura bem ampla sobre esse jogo Vamos lá Que satisfação, Aspira Então senhores, vamos lá Vamos dar uma olhada nessa postagem aqui Que foi uma postagem que foi feita aí nas redes sociais dos desenvolvedores E aqui no caso, quem está falando, no caso respondendo as perguntas É o Shadow, ele é um produtor aí do Delta Force Aqui tem um pronunciamento dele Eu vou deixar aqui, caso vocês queiram ver todo Basta pausar aí e dar uma olhada Mas aqui basicamente ele tá agradecendo a comunidade pelo feedback Tá comentando aqui sobre a intenção deles de trazer o jogo voltado para uma nova audiência No caso atualizado, porém sem perder a essência da franquia Eu acho super interessante isso Enfim, e outras coisas do gênero, como eu disse Se quiserem ler tudo aí, dá uma pausada e dá uma olhada Por quê? Porque eu já quero passar direto para as perguntas São várias perguntas aqui, mas eu quero ler todas Porque, na minha opinião, todas elas são super relevantes Tem muita informação a respeito e eu não quero perder nada Vou passar tudo aqui para vocês Beleza, então, vamos lá As perguntas todas aqui, elas estão separadas por tópicos O primeiro tópico é esse aqui, que é o tópico de operadores E aí a gente já tem a nossa primeira pergunta aqui, que é Qual a importância das habilidades de herói, entre aspas, aqui Dos personagens em suas classes? Pergunta muito boa essa aqui, né? Vamos lá dar uma olhada na resposta que ele deu Abre aspas aqui E aqui ele diz Queremos enfatizar que o realismo, entre aspas É um elemento central em Delta Force Não são habilidades de herói Como você pode ver em alguns jogos de tiro de arena, por exemplo Nossas habilidades decorrem de equipamentos táticos Sendo um jogo militar realista Porém, não queremos depender apenas da tecnologia Isso aqui acho que já é meio para dar uma acalmada no pessoal aí Que estava achando que ia virar Fortnite Isso aqui, sei lá, Valorant E aqui ele continua Após pesquisa aprofundada sobre equipamentos de guerra modernos Projetamos o soldado de assalto Kai com um exoesqueleto Usando exoesqueletos para atingir um certo grau de aceleração de movimento Mas nada exagerado Projetamos o soldado de reconhecimento Luna com um arco tático Projetamos o engenheiro com habilidades no uso de ondas sônicas E os médicos de resgate no campo de batalha com equipamento médico apropriado Estamos entusiasmados em oferecer aos jogadores Uma experiência mais autêntica de combate de forças especiais Então aqui mais uma vez ele dá uma reforçada aí nesse negócio De que essas habilidades, entre aspas, que vão existir no modo Guerra Devastadora São habilidades que decorrem aí de equipamentos táticos Não vai ser poderzinho Vai ser algum equipamento específico que o operador vai ter ali E que ele vai poder se utilizar Porém, nada muito roubado Nada fora da realidade E aí ele continua aqui Também trabalhamos com parceiros de Hollywood Para encontrar atores com experiência em simulação militar E contratamos diretores de ação experientes Bem como ex-membros do SEALS Para poder auxiliar aí no treinamento Digitalização e captura de movimento Fizemos grandes investimentos para fornecer aos jogadores Os operadores mais convenientes Mal podemos esperar para que todos os fãs vejam e sintam o esforço E o cuidado que colocamos na criação da experiência de tiro tático moderna mais realista Aqui ele deu uma forçadinha na barra nesse negócio de experiência tática moderna mais realista Mas eu entendi o ponto de vista dele E realmente eu acho que vai ficar um negócio interessante Mas realmente dizer que é a experiência de tiro tático moderna mais realista E realmente não Aí está valorizando demais o produto dele Vamos aqui para a segunda pergunta A segunda pergunta é Quantos operadores estarão no jogo? E aí vamos lá para a resposta dele aqui Abre aspas No momento temos 4 operadores Um por cada classe Como você pode ver em nosso site No playdeltaforce.com Que eu já mostrei no outro vídeo Mas quem não viu ainda vai lá e dá uma olhada No entanto Já estamos trabalhando para adicionar mais 8 operadores Com mais por vir no futuro Ou seja Estão vindo mais 8 aí Mas os caras já estão planejando os próximos E é assim mesmo né Tem que ter bastante conteúdo nesse tipo de jogo mesmo Todos os operadores serão baseados em 4 classes militares autênticas Com equipamentos e habilidades táticas especiais Eu já comentei sobre isso aqui no meu outro vídeo E isso aqui vai estar valendo para o modo guerra devastadora Os outros dois modos se baseiam em um outro estilo de gameplay Uma gameplay mais tática Vamos passar para o próximo tópico aqui Que é o tópico de gameplay E aqui já começa com uma pergunta Que meio que já foi respondida Mas ele traz novidades aqui A pergunta é Haverá uma campanha single player? E a resposta dele é Abre aspas aqui Sim O modo campanha Black Hawk Down É uma experiência single player Baseada na história do filme Também traz de volta a experiência do jogo Delta Force Black Hawk Down Original No caso Essa campanha Ela vai ser remasterizada Do Delta Force Black Hawk Down Original Só para deixar claro aqui Nossa equipe estudou extensivamente o filme Black Hawk Down E investigou respeitosamente os contextos históricos Essa pesquisa dedicada Permitiu-nos recriar uma experiência de jogo Verdadeiramente autêntica E envolvente que captura a essência daquele evento monumental Então assim Aqui Acho que mais uma vez eu já comentei isso naquele outro vídeo Saiba tudo sobre Delta Force e tal E eu disse ali Que eu tinha sentido muito aquela vibe do Six Days em Fallujah E eu acho que isso aqui responde um pouco desse negócio Os caras realmente se debruçaram ali sobre o evento histórico Para poder trazer uma coisa com um nível de fidelidade um pouco maior Muito interessante Essa campanha eu realmente estou apostando minhas fichas Ela acho que vai ser muito interessante Mais uma pergunta sobre gameplay aqui Haverá uma missão noturna na campanha? E a resposta é Abre aspas aqui para o Shadow Sim Você deve ter notado nos últimos segundos do trailer de anúncio Quando mostramos um vislumbre da missão noturna Também pode conferir algumas imagens da missão noturna Em nosso diário do desenvolvedor Eu postei esse vídeo aqui, legendei ele todo Inclusive esse texto todo aqui Ele estava todo em inglês também Eu refiz ele todo E traduzi para poder trazer para a gente aqui Tudo certinho, né? Para a gente acompanhar, ok? Inclusive eu vou deixar tudo separado aqui No cursor do vídeo Eu vou deixar tudo separadinho As perguntas e tal Para quem quiser passar de uma para a outra Ou rever só determinado trecho, ok? Vamos lá para a terceira pergunta aqui Sobre gameplay Poderemos ver o retorno da edição de missão Ou criar lobbies privados? E aí, a resposta do Shadow aqui Atualmente ainda estamos nos estágios iniciais de desenvolvimento E nosso objetivo é apresentar as experiências mais refinadas Dentro dos três modos de jogo principais Mais novos mapas serão anunciados posteriormente Incluindo mapas clássicos do Delta Force Como o Kraken Contudo, sabemos que muitos jogadores Estão interessados em criar e personalizar Através de um editor Por isso, estamos considerando adicioná-lo no futuro Quanto isso, você poderá criar E jogar partidas em lobbies privados É, não preciso nem dizer que um modo editor de missões aí É uma coisa incrível, né? Se realmente tiver, vai bombar demais Vamos lá para a quarta pergunta Sobre gameplay aqui Que é Quão extensa é a destruição? Destruição dos mapas, no caso, né? E aí, a resposta do Shadow aqui é Haverá muitas partes destrutíveis no mapa Mas também tentaremos manter aí A integridade básica e a estrutura desses mapas Então, será um equilíbrio Claro, né? Porque, assim, o pessoal sempre fica nessa Pô, vai ter destruição no mapa e tal Esse tipo de coisa Só que eu acho que os caras esquecem Que se tudo for destruído Pô, não vai ter cover para ninguém, na verdade Ninguém vai poder pegar a barricada no meio dos escombros ali Enfim Tem que ter mesmo esse equilíbrio Mandou muito bem aí o Shadow na resposta Vamos lá para a quinta pergunta sobre gameplay Que é Qual o tamanho dos mapas e o número de players neles? Nos últimos dias a gente teve várias especulações sobre isso E agora, finalmente, essa pergunta vai ser respondida E aí o Shadow responde aqui Abre aspas para ele Oferecemos um mundo em grande escala Perigoso e imprevisível E o dividiremos em vários mapas Cada mapa contará com uma única operação Barra jogabilidade diferente Permitindo de 20 até 64 ou mais jogadores Em uma única partida Então, eu acho que, né? Já fica respondido aí Os mapas vão ser gigantes Vão ser realmente muito grandes Segundo ele E as partidas indo aí Entre 20 até 64 E aí ele está pegando aqui no caso Desde o modo operações de risco Até o modo guerra devastadora Sexta pergunta aqui Sobre a gameplay do jogo E aí essa pergunta é inevitável, né? Haverá um modo Battle Royale? Isso é, acho que mais o pessoal queria saber E aí ele responde aqui Abre aspas No momento Não temos planos para o modo Battle Royale Mas estamos sempre monitorando o feedback dos jogadores Para atualizações futuras Mais uma vez mostrando que os caras Eles estão com a antena para cima ali, né? Então, basicamente O que a comunidade marcar em cima O que a comunidade pedir Pode ter certeza que muito provavelmente eles vão trazer Vamos seguir aqui passando para o tópico de testes e lançamento Um outro tópico aqui que gera uma curiosidade gigantesca Eu já recebi várias perguntas aqui sobre isso E agora vocês vão saber todas as respostas Vamos lá Primeira pergunta aqui sobre testes e lançamento E a pergunta é essa aqui Será gratuito para jogar? No caso, o jogo E aí eu confesso que essa resposta aqui Me deixou com uma pulga atrás da orelha Ele respondeu aqui Abre aspas Sim A maior parte do jogo é gratuita Com conteúdo DLC adicional disponível posteriormente Essa parte aqui Do a maior parte do jogo é gratuita Me deixou com uma pulga atrás da orelha Porque eu acho que esse jogo Ele não vai ter só passe de temporada Skin, enfim Cosmético, esse tipo de coisa Pode ser que a campanha seja paga também E era uma coisa que antes Mesmo eles não tendo respondido isso Eles meio que deixavam subentendido Que seria grátis Mas enfim Eles estão bem em cima do muro aí Deu uma sabonetada Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha Enfim, vamos passar para a segunda pergunta aqui E essa, com certeza É a pergunta mais feita aqui Vai ser respondida agora Em quais plataformas o jogo estará disponível? E aí vocês podem dizer Ah, mas essa pergunta eu já sabia Eu já sabia que o jogo ia sair para todas as plataformas Até para Android, para iOS e tal Só que a maior pergunta Que aparecia muito aqui nos vídeos E que a gente não tinha resposta ainda Era se o jogo chegaria ao Playstation 4 E ao Xbox One E aqui foi respondido Que o jogo vai estar chegando ao Playstation 4 Apenas Ok? Não vai chegar para Xbox One Então agora A resposta definitiva é essa aqui O jogo vai chegar para as seguintes plataformas Playstation 4 Playstation 5 Xbox Series X e S No caso PCs via Steam E Epic E celulares via iOS e Android Então Essa aí é a resposta Mais uma grande dúvida Da comunidade Vamos lá para mais uma pergunta Aqui Quando o jogo será lançado? E aí a resposta dele aqui É categórica O jogo será lançado em 2024 Anunciaremos a data exata Posteriormente Próxima pergunta aqui Também Muito importante Existirá um teste beta? E aí A resposta dele também Muito firme aqui Abre aspas aqui para o Shadow Teremos um teste alfa Em breve As datas confirmadas Para o teste alfa Serão anunciadas Em nossas redes sociais Então Fique esperto aí Como eu disse Já se inscreve aí Porque Com certeza Eu estou acompanhando tudo Diariamente A todo momento Assim que a gente tiver Qualquer novidade a respeito Eu vou estar trazendo Para vocês aqui Em forma de vídeo Então já se inscreve aí Ativa o sininho Fica ligado Em todos os novos vídeos aqui Para não perder nada Sobre esse jogo Vamos lá Para a próxima pergunta O jogo rodará Em dispositivos De médio porte Olha aí O pessoal Dos PCs Mais humildes Querendo saber Se vai rodar E aí A resposta do Shadow Aqui é a seguinte Abre aspas Aqui para ele Temos uma equipe Veterana De desenvolvedores Com muita experiência Em otimizações De jogos Barra Sistemas Em PC E dispositivos móveis Nosso objetivo É tornar o jogo Acessível Ao maior número Possível De jogadores Claro né Vamos lá Passar para o nosso Próximo tópico Está acabando Viu pessoal Faltam poucas perguntas Acho que só mais Umas quatro aqui O próximo tópico É crossplay E segurança E aí já começa Uma pergunta aqui Matadora Haverá crossplay E como os caras Vão tornar isso justo Que é uma pergunta Que eu também li muito Aqui nos comentários E a resposta do Shadow Aqui é Sim Para a progressão Cruzada Os dados dos usuários De PC E dispositivos móveis Serão compartilhados Mas a combinação Será separada No caso ele está falando Aqui de compartilhamento De save Só que a resposta De fato É aqui abaixo Para o crossplay Permitiremos Que os usuários Móveis Escolham Se querem ou não Combinar com jogadores De PC Com base Em suas preferências E eles poderão Formar equipes Com amigos Em diferentes plataformas Então Autoexplicativo aqui Não se preocupe Você vai poder jogar Aí com seu brother De outra plataforma Tranquilamente Mais uma pergunta Aqui sobre crossplay E segurança E aí o cara Pergunta aqui Podemos jogar com amigos E a resposta do Shadow É Abre aspas Sim Você pode optar Por jogar com amigos Mesmo em plataformas diferentes Nos modos multijogador Porque a campanha Vai ser single player Como ele já disse Você pode escolher Jogar como um dos vários Operadores Em quatro classes distintas Para construir O seu próprio Esquadrão tático No caso aqui Só reforçando Que ele já tinha Respondido ali Na outra pergunta E aqui O último tópico Que é Talvez um dos mais importantes Que é sobre Monetização E aí já perguntam aqui A campanha terá O acesso pago Resposta aqui Do Shadow Ainda estamos Finalizando O plano de lançamento Do modo campanha O que podemos Compartilhar agora É que temos Planos de homenagear E celebrar Os fãs dos jogos Delta Force Originais Incluindo A adição De personagens Clássicos Ao jogo E permitir Que os jogadores Baixem novas trilhas Sonoras Gratuitamente Eu tô achando Que vai ser pago Eu acho que eles Estão Sambando muito Nessa pergunta Poderia chegar E dizer Olha Não Vai ser Free to play Igual os outros modos Mas não Eles estão Cheios de dedos Cheios de historinhas E tal Eu acho que esse negócio Vai ser pago E aí vamos aqui Para a última pergunta Que é Haverá microtransações Ou elementos Pay to win? Essa foi No fígado E aí a resposta Do Shadow Nosso objetivo É sempre Proporcionar Um campo de jogo Justo E equilibrado A loja do jogo Venderá uma série De itens cosméticos Como skins Para armas E para operadores Há também Uma mecânica Muito interessante E única Chamada de Mandelbrick Que é uma caixa De projeto Se uma equipe Formidável Extrair Com sucesso O Mandelbrick Eles terão A oportunidade De obter Skins raras Que podem ser Negociadas Por um preço Atraente É isso Acabou aqui Essa foi a última Pergunta Como eu disse Como eu tinha Comentado com vocês Aqui no início Do vídeo Para mim Essas perguntas Foram muito Esclarecedoras Eram vários Tópicos Que a comunidade Estava bem em dúvida Sobre o jogo E está aí agora Todas elas Respondidas Beleza? Comenta aí embaixo O que você achou De todas as perguntas Se tirou Todas as suas dúvidas Se não tirou Pergunta Que a gente Tenta responder Se eu não souber Eu pesquiso Para poder a gente saber E é isso aí Comenta aí Vamos conversar A respeito Beleza? Forte abraço A todos Foco na missão E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima